Olha o caçador, loco! Mira ai! Vê que engarra velho! Falei! Falei! Falei, já! Olha o caçador! Falei caçador! Falei! Falei! Falei, mostrando o caçador! Falei! Falei a caçador! Daqui a pouco a piranha velha! A gente cai de água! Cadê, louco? Cadê? Olha a piranha, que da hora aí, viu? Olha a piranha, olha a piranha, é nóis!